Obrigado, Alejandra. Obrigado ao projeto por ter aceitado o meu trabalho. Desejo bom dia a todo o pessoal que está aqui na sala, participando desse evento, pela presença. Bom, Dionei, eu não estou vendo mais a turma, qualquer coisa, você pode me interromper, que eu agora estou vendo só meus slides. Bom dia a todos. Então, meu nome é Emerson, eu sou professor da Universidade Federal de Jatayi. Nós somos uma das cinco novas universidades aqui do Brasil. Nós éramos UFG até o ano passado, regional UFG. Agora, fomos emancipados. Somos a Universidade Federal de Jatayi, um campus independente. E eu também sou professor do quadro permanente do programa de pós-graduação da UFRR, que é a instituição primeira que eu trabalhei e continuo ligado lá até hoje no programa de pós-graduação, orientando pesquisas de mestrado no âmbito da língua e do ensino intercultural também. Bom, o título do meu trabalho é Aspectos da Nasalidade da Língua Xauã-Pano, a língua Xauã-Pano, Xauã-Arara, da comunidade Xauandaua, do Acre, que fica na região do Alto Juruá. Isso aqui é uma foto da última festa que a gente participou lá, que era a festa da Samaúma. A gente estava aqui indo para a árvore, onde a gente ia abraçar a árvore e fazer os cantos do espírito. Bom, a comunidade Xauandaua e Xaminau-Arara fica, como eu disse, no Alto do Rio Juruá. E aí eu tenho a localização do território indígena, Cruzeiro do Sul. Aqui, de Cruzeiro do Sul, a gente pega o barquinho e vai para Porto Walter, para chegar na comunidade Xauandaua, que fica aqui no Igarapéu-Maitá. E, de barco, também a gente chega até Marachal-Tamatugo, que vai para a região, para o território dos Jaminau-Arara, o grupo Jaminau-Arara. Ambas comunidades são falantes da língua Xauã, ou Xauandaua, ou Arara, Arara do Acre. Aqui é como os Xauandaua, os Jaminau-Arara, visualizam o seu território. Então, esse aqui é o território, produto de uma oficina que a gente fez de etnomapas lá na comunidade. E aqui eles representam a região deles, que é uma região muito linda, por sinal, bem na divisa da Serra do Divisor do Brasil com o Peru. Aqui a gente tem, aqui em amarelo, o rio Juruá, que é o Vakauã, no Rio Grande, que é uma grande referência para eles. Bom, a língua Xauã e o povo Xauã, ou Xauandaua, a língua Xauã é falada no alto do rio Juruá, no estado do Acre, por duas, com uma interrogação aí, porque as famílias são bastante conflituosas internamente e pode ser que, em prazo de um ano, dois anos, os grupos mudam, as famílias mudam e começam uma outra comunidade. Como faz aproximadamente oito anos que eu não vou lá, desde 2014, seis anos, sete anos, né? Eu coloquei uma interrogação, porque talvez essa estrutura pode já ter mudado, né? Mas não tenho certeza. Quando eu estive lá, a população era de 180 pessoas, na comunidade de Aminal Arara somente, né? Que estava distribuída em três aldeias, na São Sebastião, na Boritizal e Siqueira. As famílias da etnia pano originalmente sobreviviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, e do cultivo da mandioca. Atualmente, essa estrutura econômica, essa forma de sobreviver, vem mudando, né? Eles já fazem comércios, práticas comerciais, comercializam com os ribeirinhos, vão na cidade também comercializar e vivem muito do escambo. Tem a questão da moeda também, mas a maioria das negociações ainda é o escambo, é a troca, né? Inclusive de diesel, né? Que coloca nas barquinhas para viajar. É uma moeda de troca bastante usada lá na região. Bom, o acento na língua Shaoan, né? Vamos entrar agora no trabalho de fato. O acento na língua Shaoan, a maioria das palavras são simples e constituídas por duas sílabas, quando encontram em sua forma básica. Isso vai ser um acréscimo de afixos. A gente encontra monossílabos, que são todos tônicos, né? As palavras com três ou mais sílabas se dividem em dois grupos, né? A gente tem o grupo das palavras não derivadas e o grupo das palavras que sofrem a adição de afixos, né? As palavras derivadas. E aqui eu trago alguns dados para a gente ilustrar isso aí. desde palavras dissilábicas, monossilábicas e com mais de duas sílabas. A maioria, a maior parte do léxico é de palavras dissilábicas. Bom, de acordo com esses dados aí que eu mostrei, né? Independente do número de sílabas, né? O acento, ele é previsível na língua. Ele vai cair de forma recorrente sempre na última sílaba, né? Então, vai ser uma... É uma língua predominantemente oxítona, né? Se considerarmos a proposta de reis é possível afirmar que o xauã que em xauã o acento é resultado da formação de pés ilimitados iâmbicos. Então, é uma língua que gosta de formar iâmbicos, né? Pés iâmbicos, né? Os pés iâmbicos são sempre sensíveis ao peso. Além disso, é comum que os pés leves sejam reajustados e pesados nessa língua. Então, a língua xauã terminou com uma vogal com uma sílaba leve. Ele vai fazer ali uma inserção de um segmento que a língua escolhe a glotal, a fricativa glotal, para fazer a epêntese e formar a sílaba pesada para a recorrência do acento. Aqui eu trago algumas palavras compostas. que podem corroborar com o que eu estou dizendo, né? Enquanto eu tenho as palavras isoladas, eu tenho um acento para cada palavra e quando eu faço a derivação, a palavra composta, o acento, ele se desloca, né? Para a última sílaba, tornando a última sílaba pesada. Então, eu tenho aí ibi, que é pau, né? Ipani, que é rede. E vipani, vira cama. Tai, roupa, ki, coxa. Tariki, calça. Aqui eu ponho um... Eu apresento uma representação, não é? De como seria... Essas formas, né? A representação dessas formas. Então, eu tenho o nível da palavra, o nível do pé, o nível da sílaba, a representação fonológica e a representação fonética da palavra derivada. Essa é a proposta da representação. Em termos morfológicos, no que concerne a morfologia da língua, o acento desempenha um papel crucial para identificar as palavras nessa língua. Então, a questão prosódica, ela é relevante, né? Porque se a gente pensar que a maior parte dos itens é constituída por discilabos, e a menor quantidade de discilabos, e se a gente considerar ainda que o acento, ele é absoluto, né? No final das palavras. Então, uma sequência fonológica de cada par de sílaba, teremos um acento. Então, quanto mais for extensa a palavra, vai haver a replicação do acento para delimitar, para mostrar, né? Para demarcar que aonde termina, de uma forma bem simples falando, aonde termina a palavra. Falando da nasalidade, então, como é que seria a nasalidade na língua shawandau? Ou na língua shawandau? Então, eu tenho os segmentos consonatais em ataque silábico, que é uma coisa simples de se ver, onde tem um ponto específico do traço mais nasal, né? Do traço nasal. E aí, alguns exemplos que mostram o comportamento do segmento nasal no início de palavras. depois, eu tenho os segmentos consonantais na posição de coda, não é? Em final absoluto das palavras, a posição entre o segmento nasal labial e coronal é neutralizado, sendo a nasal sempre não especificada para o ponto. Aqui, o argumento em defesa da realização de uma consoante nasal não especificada para o ponto que mostram em coda final absoluto de palavras será, como veremos a seguir, melhor amparada pela descrição do processo de assimilação nasal pelas vogais. Então, o que acontece aqui é um clássico processo de assimilação da consoante, né? Então, o domínio, né? De espraiamento do traço nasal vai ser o domínio da sílaba. e vai ver uma assimilação, um contágio, né? Por assim dizer, da vogal precedente que está antecedendo o segmento nasal. Os segmentos vocálicos, né? E aí a gente tem um grande... uma grande polêmica, né? Entre os estudiosos das línguas pano, sobretudo, né? Que alguns vão argumentar em favor da ideia de que existe um vogais nasalizadas e o outro grupo que vai falar que existem vogais nasais. Eu vou aqui acompanhar o primeiro grupo. Eu vou entender e interpretar que as vogais na língua xauã elas são nasalizadas devido a esse contato, né? Esse contágio que eu falei anteriormente ali. Bom, eu coloco aí alguns exemplos, né? Desse contexto que eu estou tentando descrever, que eu estou descrevendo aqui para vocês, né? Natuaná, Andu, Andiru, Cunhã. Mas, né? No âmbito do... da representação fonética, da realização fonética, o que me leva a perceber, sobretudo, que existe essa... essa possibilidade, que essa... essa possibilidade, essa interpretação, ela é segura, né? sobre a contaminação da vogal pela nasalidade, uma das evidências é essa alternância fonética que se dá aí entre Anã e Anã. Andiru, Andiru. Anu, Anu. Então, isso aqui me dá evidências, me leva a pensar, né? E a questionar se de fato existem vogais nasais. ou vogais nasalizadas. Alguns exemplos que dão conta da nasalidade de vogais devido ao contato com o segmento consonantal em posição tautosilábica. Então, aqui eu trago outros exemplos para tentar ilustrar, não é? Que essa nasalidade, aí, ela está em alternância, em variação com outras formas não nasalizadas. Os encaminhamentos do trabalho, né? Um fator pode ser determinante para o entendimento do comportamento do segmento nasal está em uma breve análise comparativa de dados com característica de alguns dados do protopano, que é possível observar indícios de um ambiente propício à nasalização vocálica. Assim, para comparação, consideramos as protoformas, panos retiradas de shell e as formas fonéticas do xauã. Então, uma... Devido a pouca literatura, né, pessoal, e a limitações mesmo de confirmação de dados, de... A distância minha entre a aldeia, né? A minha universidade e a aldeia, né? Me fez aqui tomar uma postura de uma análise diacrônica para corroborar com a minha hipótese, com a minha ideia, então fazer uma comparação com a protolíngua, né, foi uma saída que eu tive. E aí eu fui consultar os estudos de shell, né, para ver como é que era a forma protopano, e aí eu acho interessante que a gente encontra aí, não é, no protopano, a maioria das palavras são trisilábicas, não é, e sempre com um contexto muito propício, não é, para a manutenção da nasalidade na posição de coda, sobretudo. Emerson, licença, cinco minutos, tá, querido? Tá bom. Bom, eu vou passar aqui rápido, então, eu tento aqui argumentar em favor desse olhar diacrônico, e aqui eu busco a representação, então, das formas do xauã para tentar entender como que se deu essa queda e esse apagamento da sílaba e a permanência do segmento nasal. Então, eu tenho aí no protopano, as linhasinhas não estão muito alinhadas por vários motivos, o maior deles é a minha inabilidade e a minha cegueira também para alinhar. Mas, enfim, aí eu tenho a forma protopano, a previsão do apagamento, não é, da vogal final, e aqui eu já tenho a, o desligamento, não é, do ponto não consonantal e, por fim, eu tenho aqui a, a inserção, não é, do soft palate, que é a proposta que Pigot traz para, para se pensar essa representação, que existe um nó aqui para essa representação, um nó que é do, do palato mole, por assim dizer, que fica flutuando e vai se ligar, não é, a, a sílaba antecedente. E, nesse sentido, então, eu tenho aí essa representação da palavra tapum, faltou o N aqui, a nasalidade aqui, é, me desculpe, mas tem, é, é uma forma nasal, né, tapum, onde eu vou ter aqui o ligamento, não é, do, do ponto, do palato mole sendo ligado a um outro tempo. Bom, eu fico um pouco apavorado com essa questão de falar, então, eu atropelho um pouco. Pode ficar tranquilo, vai, calma, pode concluir. às vezes, às vezes, às vezes, a gente fica com o sentimento de que está pulando informação ou que as pessoas não estão assimilando a mensagem que a gente quer dar, mas fica aberto para as perguntas que as pessoas possam tirar as dúvidas após a, o término aqui do, da exposição. Então, as considerações finais encaminhando aí, como demonstram as representações dos dados, os segmentos nasais são inerentemente especificados para o nó SP, de que o traço nasal é subordinado. Então, nos processos de harmonia, é no nó SP que se espalha sobre todas as vogais precedentes que se encontram entre o disparador e os elementos considerados opacos no processo da harmonia nasal. Ou seja, os segmentos também especificados para o nó SP. Apenas as vogais, segmentos não especificados para o nó SP, podem ser alvo dos processos de harmonia nasal em Arara ou Shaoan. Então, a regra de aplicação verificada aqui se dá no modo do preenchimento de traços no caso de um conjunto de traços, ou seja, o nó SP. Embora haja o desligamento do nó SP, a posição X não é apagada, contudo, também não é preenchida pela glotal, pelo aplicativo glotal e tampouco por N. Quanto à direção tomada pelo traço nasal no processo de espalhamento, Pigot sugere que um alto segmento flutuante pode ligar-se à posição mais à direita ou à esquerda disponível. Em Shaoan, o processo se dá da direita para a esquerda. Então, o domínio de espraiamento da nasalidade é a sílaba e a direção é da direita para a esquerda. É isso que eu quero dizer. Já no que tange o domínio do espalhamento do traço nasal, apenas vogais podem ser atingidas pelo elemento disparador, isto é, somente as vogais imediatamente antecedentes da consoante nasal podem ser alvo, ou seja, aquelas que figuram entre o elemento disparador e um segmento obstruinte já especificado para o traço nasal. Em suma, com base na descrição do comportamento dos segmentos vocálicos em Shawan, podemos dizer que o processo de nasalização opera do seguinte modo. Nasalidade em segmentos vocálicos, espalhar SP, o domínio do espalhamento é na sílaba, nos segmentos vocálicos ou glides projetados à esquerda. Aqui algumas referências que eu usei durante a descrição e a análise. Obrigado, Xeracapá, House, House, House. Muito obrigado, Emerson. A gente abre, então, para os comentários e perguntas à vontade, pessoal. Boa, bom dia. Posso falar um segundinho, então? Como é direto, assim, levanto o dedo. eu tive algumas vezes em Marechal Taumaturgo, tive em área Jaminal, tive em área Jaminal Arara e a primeira coisa, Emerson, é que eu acho que quando apresentar o grupo e aquelas informações etnográficas do grupo são importantes, tem que lembrar que ali é uma mescla muito grande de falantes de diversas línguas pano. Então, o que é Shandawa, a gente toma, assim, e tenta fazer esse recorte, assim como Yauanawa, assim como outros grupos, ele é permeado por outros grupos pano. Inclusive, na minha tese de doutorado, que acho que é de 2005, em termos linguísticos, eu mostro claramente que Shandawa e o Shandawa e outros são, na verdade, se você pensar em termos estritamente linguísticos, mesma língua, mesma língua, como se diz, o português carioca e o português gaúcho são mais diferentes do que Shandawa e Shandawa ou Yauanawa, ou Jaminawa. Então, assim, isso é a primeira coisa. É claro que entram aí questões políticas, questões, se você pensa, se perguntar um Shandawa, ele fala, eu sou Shandawa, o outro é Yauanawa. Ah, como você fala, filho? Vá-kê. Ah, como você fala, filho? Fá-kê. Olha, grande diferença. Fá-kê, vá-kê. Ou seja, a fricativa surda ou sonora no início é a grande diferença. Olha, como é que você fala porta? Porta ou porta? Bom, essa já vai ser, eu sou de um grupo, como é que é? Jô ou Jô? Jô mesmo. Como eu falo, Jô, vou e a Cê, Jô, vou e a Cê. Pronto, são línguas diferentes. Essa é a primeira informação. A segunda, nasalidade é uma coisa muito legal, se você pensar no segmento, na nasalidade do segmento. Existem processos de nasalização, não é? Também na tese eu falo das marcas de ergatividade. Além disso, a nasalidade dos segmentos vocálicos em final de palavra é marcação de vocativo. se eu falar, sei lá, sei lá, daua, para branco, se eu estiver chamando ele, vem cá, eu falo daua, uxaca, ou seja, a marca de vocativo que na nossa língua é a entonação, jonei, vem cá, na maioria dos grupos, e nesse subgrupo de famílias, yauanau, axananau, yauanau, é vocativo, assim como o Kaxinauá também, ou o Huni Kuin, essa coisa. Agora, é um aspecto interessante, também lá na tese de doutorado, eu lembro, eu não me lembro bem agora quais são, por favor, eram 11 línguas, então eu não me lembro quais delas, eu não vim aqui preparado para ver essas coisas, mas eu lembro que há uma correspondência muito regular de segmentos coronais, alveolares, por exemplo, adu, acho que paca, anu ou andu, ou seja, segmentos pré-nasalizados ocupando a mesma posição, beleza? Assim como a própria marca de erga atividade vai variar, por exemplo, no Caxarari, que é bem diferente desse miolo pano, no Caxarari, a marca de erga atividade é uma lateralização da vogal, você fala Inawaka para onça Inawalka, se você está dizendo que a onça comeu alguma coisa, Inawaka, Inawalka, eu demorei um tempo para ouvir a diferença de Inawaka para Inawalka, ou seja, tem uma lateralzinha inserida depois da vogal da raiz, não a do... Então assim, é um tema muito interessante, só acho que vale a pena investir mais em pegar outras coisas que já trabalharam com essa coisa, outras informações, outros autores que já trabalharam com isso, mesmo que não tenham tido como foco a questão da nasalidade, especificamente na língua Shandawa. Outra coisa, eu vi algumas vezes, eu lembro que, eu acho que na maioria das vezes, essa fricativa, ela é um pouco retroflexa, por exemplo, em, sei lá, em, sei lá, é... Cuxu, Cuxu, e não Cuxu, né? Ou seja, é uma retroflexão na pronúncia dessa fricativa. Outra coisa, eu vi alguns dados, Camã, para cachorro, que vai ser a onça parda, Camã, isso varia muito, pode ser, inclusive, como eu falei, pode ser que alguém tenha coletado o dado como vocativo, e varia muito para Camã, né? Vogal Central Alta. Beleza? Então, nos dados de várias... Agora, eu confesso que aqui eu não me lembro se eram dados esses especificamente de Shandawa ou Shandawa, ali de Feijó, ou Yawanawa do Gregório. Ah, só para localizar para as outras pessoas, o estado do Acre é o estado que eu mais conheço no Brasil. É o lugar onde eu morei mais tempo trabalhando com indígenas. Tá bom? Obrigado, Helder. Quer fazer algum comentário, Helder? Jonei, não muito. Em relação à questão etnográfica e as informações etnográficas, isso está muito colocado já dentro do debate, né? De fato, ali tem uma diversidade linguística e uma diversidade de grupos, não é? Mas, é... tem uma questão política que eu não quero entrar no mérito dela, sobretudo acadêmico, que no Brasil a gente não descreve dialetos, cada um descreve as suas línguas, né? Eu acredito, sim, que precisa-se fazer um estudo comparativo entre as línguas do Alto Juruá e do ponto de vista estrutural, de fato, elas são muito semelhantes. Mas não é a minha proposta fazer essa comparação. a minha proposta é simplesmente ver o comportamento dessa nasalidade. E não só em línguas indígenas, eu tenho esse interesse em outras línguas também, como é que é essa representação mental, sobretudo, desse segmento nasal na cabeça dos falantes. Então, isso para mim está muito tranquilo no sentido de que, para mim, é suficiente o entendimento da representação desse segmento, não é? do ponto de vista da morfocintase, também não é o meu interesse fazer morfocintase nesse momento aqui, nesse grupo, simplesmente descrever o comportamento dessa representação dessa nasalidade. A questão da negatividade está descrito também na minha tese, que foi publicada em 2012, e mostra essa questão também da nasalidade marcando o vocativo e marcando a posse também. Inclusive, uma erratividade cindida no xauã, que vai ser muito próxima ao comportamento da erratividade na língua e ao anauá. E, bom, enfim, em relação a... Bom, é isso, sim. Tá bom. Obrigado, Emerson. A gente teria um minuto para o comentário e uma pergunta rápida. Mais alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta? Deixa eu só finalizar essa coisa da questão etnográfica. É que, inclusive, eu falei com o Léo Wetzel e com outras pessoas que trabalham com orientações de pessoas pano, por exemplo, o Ángel Corbeira, a questão é que os Silva, os Souza, os sobrenomes, eles não necessariamente devem ser identificados como grupos linguísticos. Vastanaua, Iskunaua, Varinaua são clãs dentro desse maciço, dentro desse grupo. Não entrei no mérito disso, mas eu tenho plena certeza disso. A gente está falando de clãs, a gente está falando de Silva, de, sei lá, de famílias no sentido social, não famílias linguísticas. É isso que vai acontecer. Então, é isso que vai acontecer. Segunda coisa, com relação à comparação, está lá na tese. Está lá na tese, a comparação, não gosto da questão da glotocronologia, fiz uma tese baseada essencialmente em léxico estatística, Arion ajudou e muitas pessoas ajudaram. Agora, existe uma coisa que é a questão do conhecimento linguístico e acho que é legal manter isso. se você fez na tese, Emerson, sobre questões de erratividade e vocativo, com nasalidade, acho que esse é um bom momento de aproveitar isso que você tem e já fez na tese. Obrigado.